Reagiram bem, nós não temos muito tempo para nos lamentarmos e, portanto, temos é que retificar o mais rapidamente possível tudo aquilo que não fizemos de bem, porque é o mais importante. Esse jogo, portanto, já passou, temos que tirar as ilações devidas daquilo que não fizemos ou que não fizemos bem e temos que ser responsáveis e percebermos que não foi o resultado que nós pretendíamos e temos que olhar exatamente para o futuro e percebermos que temos muito a evoluir, temos muito a melhorar. Portanto, foi dentro desse espírito que esta semana foi, portanto, trabalhado no sentido de retificarmos e de percebermos o que podemos melhorar para este jogo com o Rio Ave. Uma boa equipa, uma equipa que se reforçou bastante bem, com jogadores fortes. Nós sabemos que o Rio Ave é sempre uma equipa difícil, sempre com bons praticantes, um terreno também tradicionalmente complicado. Agora, nós também percebemos que essas mesmas dificuldades que vamos ter com o Rio Ave, temos que saber ultrapassar. Na época passada, tivemos lá um bom resultado, ou seja, uma vitória, um jogo espetacular em todos os sentidos, com sete golos, com um excelente espetáculo e, portanto, nós pretendemos fazer um jogo positivo, pretendemos ter um bom resultado. Agora, temos que conhecer bem o adversário e temos que ser fortes, temos que ser muito concentrados e tentarmos, portanto, fazer um bom jogo e vencer, que é este o nosso objetivo. Não fazemos contas a longo prazo, portanto, nós estamos focados no Rio Ave, nós queremos olhar para este jogo e, portanto, não vamos, nem sequer vou me referir em relação aos jogos que ainda temos pela frente, porque o importante neste momento, o jogo da nossa vida, neste momento, é o Rio Ave e, portanto, é assim que nós temos que o encarar. Com todo o rigor, com toda a disciplina, com toda a ambição, respeitar muito este adversário e não podemos estar a focar em outros jogos e em outros adversários, porque este é que é o mais importante. Então, vamos lá.